O lealogo do comitê, você reclamou com razão aí, você vê que nosso vice-presidente é bastante observador. Não, não, não temos data. Agora eu acho que eu quero cobrar de vocês uma posição sobre a situação das PCHs para enviarmos esse ofício à promotoria de Braço do Norte. Eu pedi 15 dias a partir da data de hoje, então eu acho que essa semana é suficiente para vocês me mandarmos alguma coisa. Mas eu sugiro assim, se você elaborar uma minuta de resposta, nos mandem e a gente complementa. Complemento, tá. Acho que é melhor. Porque nós mandarmos o quebra, você fica? Tudo bem. Agora você vai ficar responsável por aquela questão da equalização, de descrever em dois, três parágrafos que for necessário. Conto contigo, tá? Eu não sei se é interessante, mas cada PCH poderia estar rebaçando para o professor a periodicidade das campanhas de guardar de água, o que ela faz, as ações foram feitas, a área de APP que foi implementada. Eu acho que se vocês me passassem informações seria... Eu disse que eu queria mandar uns questionamentos. Isso, enfim. Eu queria passar, para o padrão. Eu sou o Alacro Sul, mandar alguma coisa assim para o parágrafo 2 da Hidrofauna, 3, para eu elaborar um documento, mandar um documento para a promotoria. E depois, claro, se eu trouxe até aqui, porque eu quero que vocês vejam. E falar para vocês isso que eu me sinto, não me sinto, Francisco, pessoal aqui da Câmara Técnica, às vezes vem um estudante e me pede um... Essa coisa mais básica, ou a moça que quer escrever um artigo agora aqui de Gravatal, para ontem, para amanhã, sabe? Ela disse que até entrou em contato com o comitê, o pessoal não vai atender para amanhã. Eu mando dado, informação, alguma coisa que eu tenho, então para eu alimentar, porque eu envio. Eu envio assim, ó, o pessoal me mandou pedir sobre... Está aqui o que eu tenho. São dados públicos e com a... Com o aval de vocês, né? Nesse sentido, é importante eu ter uma apresentação, ter essas informações, porque eu não vou me sentir à vontade quando eu passar informações e que eu não posso estar erradas ou alguma coisa, né? Não sei lá. Não vai estar errado, que não esteja atualizada, como você falou, que já tem a autógrafa, já estava ali em análise, agora está... Não vai alterar, atrapalha, mas é, para mim, importante eu, como professor, eu me sinto, eu respondo muito, sou acostumado a responder esse tipo de questionamento e as pessoas me procuram, até no comitê, chega no comitê, o Patrício pega, o pessoal já devolve para mim, né? Então eu gosto de ter um banco para poder ter as melhores informações das pessoas. Eu acho que isso vai mudando a imagem, vai mudando a imagem dessas coisas. Tá bom? Gente, Francisco... Só para deixar claro, que é esse recurso da transação penal, o Estado de Postato é injurídico, tá? Não vai dar a volta, não vai ser liberado, de acordo com o seu projeto. Obrigado, gente, tem um cafézinho aí para vocês.